Então, no minuto reservado de hoje, concluindo, andando no mesmo sentido, tem uma passagem que a gente conta sempre aí, quando faço palestra, cursos. Numa cidade interior tinha um vidente que ficava na praça vendo a vida de todo mundo. Ele sabia da vida de todo mundo, aquele vai morrer, passava outro, aquela moça vai engravidar e assim por diante. Mas, dois meninos, pequenininhos, resolveram, sete, oito anos, desafiar o vidente para desmascarar ele, achava que ele era um enganador. Aí, trocaram ideia, trocaram ideia, um deles foi na gaiola do pai lá, que criava passarinho, pegou um canarinho. Filhou para um amigo e falou, vamos lá, eu vou botar a mãozinha, duas mãozinhas para trás, com o passarinho na mão, e vou perguntar para ele na frente do mundo, o que eu tenho nas mãos? Se ele falar para mim que eu tenho um passarinho vivo, eu quebro o pescoço dele e mostro que ele está morto. Aí, um amigo perguntou, e se ele falar que você tem um passarinho morto? Óbvio, eu abro a mão e ele sai voando. Inteligente, né? Você não acha? Vocês não acham? Aí, ele chegou na frente, aquilo cheio de gente na praça, o vidente lá, e chegou o senhor aí, que sabe da vida de todo mundo, o senhor que resolve a vida de todo mundo, eu quero ver se o senhor é bom mesmo. Ele com as duas mãozinhas para trás, um amigo do lado, só olhando, e perguntou, o que eu tenho? Eu quero ver se o senhor adivinha o que eu tenho nas minhas mãos aqui atrás. Aí, ficou aquele silêncio, né? Por quê? Vamos desmascarar o homem, né? Aí, o vidente olhou, pensou, falou, você tem na mão o poder da decisão. Se você quiser, ele morto. Está certo? Você quebra o pescoço e abre a mão e mostra ele morto. Se você quiser, ele vivo, abre a mão e ele sai voando. Então, você empresário é a mesma coisa, está certo? Você tem na sua mão e ninguém vai tirar isso nunca de você. É o poder da decisão. Ela é sua, não é do governo, não é do banco, não é de parente, não é de ninguém. Ela é sua. Se você quiser que ela continue, você vai arrumar uma alternativa para ela continuar. Agora, se você ver que é inviável continuar, tome a decisão de encerrar de uma vez, está certo? Por quê? Porque uma empresa doente, uma empresa com dívida, é uma bola, aquela bola de ferro que a gente amassa, amarra no pé, né? Quando antigamente mostrava que você saía com a bola de ferro. Então, o poder da decisão é seu, você decide.